As águas desceram a serra, os vales se formaram, um rio cortou a terra e ela ganhou a vida. Eles chegaram e ergueram um santuário feito de inharé. A paz reinou entre todos. Uma cidade surgiu e escolheram uma protetora, uma madrinha, a madrinha dos sertões. E para ela, construíram um santuário. A fé transbordou e a cidade virou santuário, o maior santuário do mundo. Uma das maiores festas religiosas do Rio Grande do Norte. Festa de Santa Rita de Gássia 2023, Madrinha dos Sertões, Santa Cruz, Cidade Santuário. Festa de Santa Rita de Gássia 2023, Madrinha dos Sertõesifra. Tchau, tchau. Obrigado.